Fala galera do canal, beleza? Beleza? E aí mais um vídeo hoje, vídeo novo no canal, um vídeo muito bacana, viu? Um vídeo compartilhado com o meu parceiro, o Neto Tomás, pra vocês se divertirem. E antes eu quero aqui mandar um abração, um salve com a galera aqui, ó, que já tô devendo. O Júlio Santos Silva de Floripa. Um beijão pra todo mundo de Floripa aí, Júlio, pra você também, beleza? Ó, o Rogério Mororó de Teixeira de Freitas, Bahia. Todo mundo de Bahia, um grande beijão aí pra vocês também. O Sebastião Serinho dos Santos, Betim, Alterosa e Belo Horizonte. E mandar um abração também aí pro Rogério Belelo de Uberaba, Minas Gerais. Todos vocês aí, um grande salve, um grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o canal Vivi Cavalini. Vendeu? Dando essa força, o canal tá subindo grande, grande, alto, alto, alto. Pegadinha sensacional hoje, compartilhada. Vamos nessa? Sem milongas, sem delongas. Fui! É, pelo amor de Deus, moça. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Você vê? Maluquice? Isso! Meu Deus! Ajuda aqui, moça, por favor. Você viu que merda, meu? Desculpa! Mas você vê? Que situação? Peraí, mas era eu que tava com a boca. A moleza não era minha? Você tá ficando meio maluco. Você era maluco, você é louco? Você não era pra onde anda, não? Você viu que era louco, mas não fui eu. Eu não era pra onde anda, ô. Mas foi sem querer, bicho. Oh, meu Deus do céu. Ajuda aqui, ajuda aqui. Olha pra onde anda, né? Você viu que merda? Olha pra onde anda, ô. Papai, eu ia pegar um bocadinho. Puxa! Ajuda aí, moça. Ai, meu Deus do céu. Mas machucou? Olha pra onde você anda. Desculpa. Olha pra onde você anda. Machucou não, né? Tá bom, tá? Você viu, moça? Você viu como eu tava errado, né? Mas peraí. Não entendi. Entendi, entendi, entendi. Maluco louco, você viu isso? Machucou, senhor? Ajuda aqui, moça. Ajuda aqui. Tô, vê se ele se machucou aí. Toma. Vê se tá com a perna boa. Você viu? Que perigo. Ele podia ter se machucado, você viu? Olha lá, agora tá bem, ó. Ele tava mancando, né? Agora tá bom. Olha pra onde você anda. Desculpa, senhor. Gente, é uma brincadeira que a gente tá fazendo ali. E quando ele saiu com a amuleta? Aí deu nada. Você viu que loucura? Não, 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 não. Não é não, rapaz. Tá sendo tiroso? Chega aí, chega aí. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Olha a foto aqui. Tudo bem? Pô, fala pra mim. Um cara de amuleta que dá 150 mil. É que eu tava longe dele. O cara tá 150 por hora, filho. Como que pode isso, mano? Não ia conseguir nunca. Eu vou tirar a foto dele. Chega aí, Levi. Chega aí, tirar a foto dele aqui. Tá.